Corrupção, o que eu entendo é que é um ato que não é leal com as pessoas e que acontece muito no nosso dia a dia em todos os setores. Bom, eu entendo por corrupção qualquer ato, não só na política, qualquer ato que seja desonesto, que venha a ferir qualquer interesse da população. Para mim, corrupção é quando a gente deixa de fazer o que é certo e acaba fazendo uma coisa que não está dentro da nossa ética, dentro da nossa visão do mundo, sobre aquilo que a gente foi, os nossos princípios. Ela pode atingir poucas pessoas ou a corrupção pode atingir maioria, se não toda a população, como a corrupção dos políticos, que é essa que atinge toda a população, porque são hospitais, creches, escolas, não são construídos por causa do desvio da verba pública, o dinheiro que não chega. A corrupção acontece desde o ato de você furar uma fila de ônibus, de você furar a fila do lanche. Desde aí você já está corrompendo um limite, você já está avançando o que você não deveria avançar, o seu lugar. Acho que são os momentos que a gente quer ser melhor do que os outros, quer pegar as coisas dos outros, coisas que não nos pertencem. Às vezes a gente briga muito, hoje em dia, por vagas, por coisas, assim que a gente não precisa passar por cima das pessoas para conseguir tais coisas. Quase todas as cidades acontece a corrupção. Exemplo é quando um político dá o cargo a alguém ou porque é um amigo, ou porque ajudou na eleição e não porque a pessoa merece. quando desvia alguma verba, em vez de ser a favor da sociedade, é para algum benefício próprio. Ela vem de atitudes que as pessoas tomam. Ela não é exatamente só na política. Se você pegar, ah, política é uma pessoa corrupta, mas você já passou. Se uma pessoa é parada numa blitz, lá, policial, e tenta pagar uma cerveja para um guarda, assim, para ele não ser multado ou para ele deixar para liberar, isso já é considerado um ato corrupto. Eu achei um movimento bem interessante trazido para dentro da escola, porque muitos alunos não sabem o que é corrupção e nem como está acontecendo a corrupção fora do ambiente escolar. Então, eu achei bem interessante eles estarem promovendo, né, essa palestra que teve com os dois palestrantes para nós, tanto para os alunos do Ensino Médio, que estão também saindo daqui, estão se formando cidadãos, como também para a gente dos cursos técnicos, formação de docentes, técnico em administração, técnico em recursos humanos. Eu achei bem interessante mesmo. Foi muito legal, foi um evento que chamou bastante a atenção da gente, onde trouxe pessoas diferentes para estar conversando com a gente e expondo o que é corrupção de uma forma diferente, onde eles passaram vídeos, conversaram de uma forma bem lúdica com todo mundo para que o tema fosse agradável a todos. Participar do movimento Paraná Sem Corrupção foi muito interessante, pois a gente conhece mais esse projeto e como a gente pode, através da escola e da comunidade, combater essa corrupção. Participar do movimento Paraná Sem Corrupção foi muito bom, porque você começa a enxergar a realidade com outros olhos e começa a querer lutar pelos seus direitos. Participar desse movimento Paraná Sem Corrupção foi muito bom, na verdade, não só para mim, mas para todos os alunos, para conhecer um pouquinho mais sobre o que é a corrupção. Saber denunciar, saber identificar o que é a corrupção, as atitudes que levam a isso e saber o que fazer para mudar. Eu acho que o mais marcante que eu posso realizar, ainda mais que eu trabalho em escola, a gente pode ensinar para as crianças, desde pequenas, que nós temos que dividir as coisas, que nem tudo que nós queremos nós podemos ter, que a gente tem que ensinar esses valores para as crianças, para que elas possam entender e saber que corrupção não é bacana, que não é legal, que mesmo ser egoísta, ser vaidoso é coisa de ser humano, não é uma coisa bacana, não é uma coisa que... E assim, toda vez que eu ajudo um amigo, que eu não quero ser melhor do que os outros, eu acho que eu já estou lutando um pouquinho, pelo menos, contra a corrupção. No ato de transformar pessoas, no ato de formar pessoas, eu acredito que eu possa estar contribuindo com a educação desses novos cidadãos, dessas novas crianças, contribuindo para que eles tenham ética, para eles saberem sobre a ética e sobre as coisas certas a serem seguidas dentro da escola, não só no ambiente escolar, mas também exercendo a sua cidadania lá fora, na sociedade. Então, a gente mobilizando as pessoas, passando esse conhecimento para as outras pessoas, é capaz que elas possam tomar outros pensamentos, assim, tendo um conceito diferente, vendo que não é certo, vendo que, às vezes, o benefício próprio, o que a gente pensar só para a gente, não vai trazer benefício para os outros, né? Então, acho que a gente trabalhando com todo mundo, é melhor, né? Bom, eu acho que qualquer jovem na sociedade tem que se envolver na questão pública, na questão do dinheiro, porque a corrupção está aí e a gente tem que combater ela. Eu acredito que a mobilização popular pode ser o caminho para acabar com a corrupção, sim, porque temos exemplos do movimento do Paraná, que teve alguns anos atrás, que deu resultados, e também temos o exemplo dos caras pintados, né? Que foi o impeachment do presidente da República, então, com certeza, dá resultado. Música 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 Música